Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, vídeo de hoje começa a saga do nosso primeiro storage abandonado de 2022. Gente, arrematei um leilão que parece que tem muita coisa legal. E olha, eu fiz uma live lá no meu Facebook no dia que eu fui arrematar esse leilão. Muita gente acompanhou lá a minha agonia, porque eu dava um lance, a pessoa cobria, a pessoa dava um lance, eu cobria. Gente, mas foi uma agonia, mas foi tão divertida. A galera na live, tava todo mundo assim, ó, tenso. Todo mundo torcendo pra eu conseguir arrematar o leilão. E nós conseguimos, gente. O leilão é nosso, o storage é nosso, tá cheio de caixas. Inclusive, gente, a minha amiga Ana Landin, ela fez, ela arrematou um storage esses dias. E o meu storage que eu arrematei, tá muito parecido com o dela, né? Porque ela arrematou um storage que, assim, tava cheio de caixas, super organizadinho. Então, eu procurei um storage igual o dela, sabe? Tipo assim, com caixas, organizado, que às vezes tem coisas muito, o storage que tem, são muito tumultuados. E aí, você, sabe, dá até desânimo de arrematar aqueles leilões que são muito bagunçados. Mas esses que são organizadinhos, as caixas tudo arrumadinha, gente, a gente fica louca pra arrematar. Inclusive, eu já dei lance em um que vai vencer só no final do mês, lá pro dia 18, se não me engano. Eu vou ficar de olho nele, porque também parece que tem muitas caixas, assim, tudo organizadinho, sabe? E geralmente essas coisas, quando são muito organizadinhas, é que tem coisa boa, né, minha gente? Pelo menos assim eu espero. Então, é isso. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, deixa um like nesse vídeo, me acompanha também lá no Instagram, no Facebook. Tô gravando muitas lives por lá. Inclusive, vou fazer uma live também aqui no Facebook e aqui hoje, organizando as caixas aqui no carro. E vou deixar todos os links pra vocês aqui na descrição, tá bom? E você que já me acompanha há muito tempo, muito obrigada pelo carinho e apoio de sempre. Amo vocês, muito obrigada por tudo. E hoje, gente, eu estou aqui com meus filhotes, Nick e o Felipe. O Josh não quis vir, então deixemos ele lá em casa. O Ozez tá trabalhando, então, víamos nós três. Estou na caminhonete, gente, mas eu tô até com medo de não caber tudo aqui na caminhonete, sabe? Vamos ver, né, gente? Eu espero que sim, porque esse storage fica bem longe da minha casa. Fica a uma hora de distância. É muito longe, né, gente? Então, cheguei aqui no storage agora. Vou entrar no escritório, assinar os papéis, resolver tudo que tem que resolver e pegar a chave do storage abandonado, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente chega lá pra ver tudo que tem, gente. Tem muita coisa. Olha, eu tô até com medo, porque geralmente sempre eu me surpreendo nesses stories. Então, é isso. Bora lá. Prontinho, gente. Já resolvi tudo. Apaguei. Agora vamos procurar qual é a nossa porta lá do... Não, vira pra cá. Vira pra cá, isso. Acho que é esse building aqui. Acho que é nesse corredor. Que dia lindo, gente. Olha isso. O número vai ser 0274. Acho que a mulher falou que sim, mas... 463? Será que tem no outro lado, Brass? Vou ter que tirar. Não, vai lá nessa frente. Vamos ver aquelas portas ali. It has caution tape. Não acho que vai... Ih, gente, não é desse lado. Ah, ela ali. Nós vamos ter que seguir ela, ó. Essa mulher? Uhum. Vamos seguir ela. Vai ter que virar o carro aqui, meu filho. Nick tá dirigindo, gente, olha. Olha, é ali, Nick. Ah, não, ela foi. Vai, vira aí. Nossa, lugar pequeno aqui pra virar esse carro, hein. Eu fiz isso no driver's test. É? É. Cuidado. Oi, Nicholas, no céu. Da ré. Meu Deus, céu. Gente. Minha já ia pra frente, achando que tava indo pra trás. Misericórdia. Olha pra... Meu filho, céu. Ai, nossa. Meu coração foi lá na boca. Voltou. Vamos seguir. Não é? A mulher tá esperando a gente lá. Ou será que é ali? Ah, eu acho que... Talvez a gente entra ali. Bom, gente. Já chegamos aqui. O Nick tá dando a ré aí pra deixar o carro aqui mais perto da porta. Pode vir. Pode vir mais. Pode vir. Acho que tá bom. Tá bom. Let's go. Let's go, galera. E, gente, falei pro Nick agora, né? Tem uma má notícia. Não tem nenhum carrinho aqui nesse storage. Pra gente poder carregar as coisas. Não tem. Meninos. Não tem um carrinho. Vamos lá, né? Com a força e a coragem. Trouxemos luva, né, gente? Pra gente colocar aqui. Porque, né? A gente não sabe como é que tá as coisas. Tem quanto tempo que tá aqui. Então, vamos aí. Colocar umas luvinhas. Dá uma luvinha pra mamãe. Deixa eu colocar minha luva aqui, gente. Pera aí. Prontinho, gente. Luvas prontas. Acho que é. Nossa. Aqui é muito grande. Olha só, gente. Esse corredor aqui. Esse. Felipe soprando a luva ali. Porque ela vem juntinha. É difícil pra eu colocar lá. Olha só o comprimento desse corredor aqui, gente. Cada portinha dessa, ó. Tem tesouros aí, ó. Cada portinha dessa tem tesouros. Parece que é pequeno. É. O nosso é pequeno. Graças a Deus. Ó, gente. Graças a Deus. É porque se fosse muito grande, a gente ia tá lascado sem ter carrinho aqui pra poder ajudar a gente. É esse? É esse. Nossa storage. Gente, o Felipe tá doido pra encontrar um Playstation 5 aqui. Meu filho, eu acho que você não vai achar o Playstation 5, não. Mas quem sabe um 3, um 2, né, gente? Pode ser. Olha isso. Olha só, gente. Tem duas televisões aqui. E olha como que eles deixaram, ó, embaladinha aqui, passaram o papel, o plástico, né? Tem essa mesinha. Muitas caixas. Olha ali. Uma, duas, três, quatro. Ui, o que será que é aquilo ali, gente? Ó, uma, duas, três. Um ventilador. Mais aquele monte de coisa lá atrás. Caixas ali atrás. Gente, é muita coisa. Gente, tem uma casa enorme de boneca ali. Aquelas casinhas gigantes. Gente, uma bicicleta. Coisas de cozinha. Espelho, ó. E aqui, muita coisa de cozinha. Olha ali, gente. É isso. Nós vamos começar a levar pro carro agora, né? Tipo, vamos ter que ficar levando caixa por caixa aqui. Mas, vamos que vamos, gente. Os meninos foram correr ali pra ver, gente. Se por acaso não tem nenhum carrinho que facilitaria muito a nossa vida. Acho que eles não vão encontrar, né? Porque senão a mulher ia falar que não tem, né? Mas é isso, gente. Nós vamos levando aí, caixa por caixa. Vamos dar umas 50 viagens. Ai, Deus. Mas olha só o tamanho desse storage. Ele é um dos menores. E ele tá abarrotado de coisas. Depois eu vou falar pra vocês o valor que eu paguei por esse storage. Quem me acompanha lá no Facebook, participou da live, sabe quanto que eu paguei, né, gente? Vocês que estavam lá na live do Facebook. Nossa, esse leilão foi muito concorrido, tá? Nossa senhora. Enquanto os meninos estão procurando o carrinho, eu vou tirando as coisas, gente. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que foi. É. Vê aquela vermelha ali, filha, acho que ela é pesada também. Isso, né? Aqueles dois pedacinhos de banco ali, gente, é aquelas partes que a gente põe no meio do sofá, aquilo ali não dá pra usar, não, porque, né? Você precisa de ter o sofá completo pra encaixar. Olha aí, ó, duas pecinhas de sofá. Isso aqui é uma cômoda, ó. E tem a outra ali também, que o Niki já levou pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, colocamos o que deu na caminhonete, mas não teve jeito. Tive que pedir a ajuda dos universitários, tive que pedir o Osés pra vir ajudar pegar o resto das coisas que não couberam na caminhonete. A caminhonete já tá lotada de coisas. Olha isso, gente. Deixa eu virar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Olha, gente, quanta coisa. Olha isso. que eu tô... Essas são as coisas que já estão aqui, ó. Agora as coisas que não couberam. A caixa da árvore de Natal, essa cesta, cheia de coisas que eu tirei tudo, dei uma limpada assim por cima, né? Só pra tirar o grosso. Tirei tudo e sacudi as coisas, aqueles lixinhos que tinha, eu fui lá naquela graminha lá, aquela parte gramada ali e sacudi lá, né? Só pra tirar por cima. Tem ainda a bicicleta, tem a casa de bonecas, ó. Tem essa cadeira de praia, a sombrinha, aquilo ali, essas coisas aqui, aquela sacola. Essa caixa aqui, que é a caixa que quebrou, né? Que tava quebrada. O espelho e essas coisas aqui, ó. Essas são as coisas que não couberam na caminhonete. Daí eu vou mostrar pra vocês agora o storage. Tá vazio já. É o nosso storage. Aqui já está vazio, já tiramos tudo e deixamos tudo lá. E agora vamos ter que esperar aqui o Ozey, gente, pra poder colocar o resto das coisas no carro, pra gente poder levar embora. Nossa, a ajuda chegou! Glória a Deus! E olha aí, carro lotado! Nosso amigo Rui veio ajudando aí, ó, hein? Quem tem amigo tem tudo, gente. Ó, que benção! Thank you, Rui! Amores, carros carregados. Meu também tá carregado. Agora vamos pra casa descarregar, né? Porque, gente, o negócio ainda não terminou. Ainda tem muita coisa. Descarregar e depois a gente vê tudo que tinha nesse storage. Eu espero que tenha coisa boa, né, gente? Porque foi uma luta pra conquistar esse storage. E também tá sendo uma luta agora pra poder colocar tudo nesses carros. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Não é? Não esquece de já deixar seu like aí. Já se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E deixa eu falar. Gente, tô morrendo de fome. Saindo daqui eu preciso parar no McDonald's. Eu lembrei que eu não almocei hoje. E agora já deve ser quase 5 horas da tarde. E é isso, gente. Agora é partir o casa e descarregar na hora que chega lá, né? Amor, vocês viram o pé d'água que tá caindo aqui? Gente, eu tive que sair em uma saída e parar aqui no posto de gasolina. Porque, gente, eu tô de caminhonete, tá molhando as coisas. Ai, eu tive que dar uma paradinha pra esperar dar uma estiada, porque senão vai molhar tudo e vai tudo pra água abaixo, gente. Literalmente, né? As coisas do storage vai perder tudo se molhar. Como é que tá lá atrás, meu filho? Não, tá bom. As caixas de som, tá tudo molhando. Ai, meu Deus. O Nick foi lá, gente, dá uma olhadinha. Molhou muito, filho. Você passou a mão assim? É. Molhou muito? O chão aqui tá flooded. O chão aí tá inundado. Mas e nossas coisas lá atrás? Mas não vão poder tirar quando eu chego em casa. Gente, tá dando tanto relâmpago. Eu tenho tanto medo. Tanto medo. Nossa Senhora. Vocês viram aí, né? O Nick filmou um pouquinho. Gente, tá demais. Não tô acreditando nisso, gente. E vou falar pra vocês. Já tem, olha, umas três semanas que não chove. Sério mesmo. Aí no dia que a gente vai fazer alguma coisa que não pode chover, chove. Como eu tava falando agora com os meninos. Falei, gente, ó. Em tudo dá graças. Em tudo. A Bíblia fala. Em tudo dá graças, né? E olha isso, gente. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Ó. Gente, tá demais. Tá demais. Olha ali a cachoeirinha. Ó a cachoeira. Cascata. Olha, gente. Misericórdia. Que medo. Sério. Ai, ai, ai. E a gente não pode nem ficar parada aqui muito tempo. É aquele lugar do povo pôr gasolina. A gente não vai pôr gasolina, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Vamos esperar aqui um pouquinho estiar pra depois ir pra casa. Amores, chegamos. Graças a Deus, gente. Deu uma estiadinha e nós continuamos a viagem. Olha aí. Agora vamos descarregar. Os carros estão lotados. Acho que tá muito escuro. Não tá dando pra vocês verem direitinho. Mas agora nós vamos descarregar tudo. Colocar bem aqui no cantinho. E amanhã eu vou começar a mostrar pra vocês tudo que tinha naquele storage abandonado. Vamos abrir todas as caixas, todas as sacolas. Vamos abrir tudo e checar direitinho. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Vamos torcer pra ter coisa boa, pra ter valido a pena. Porque eu vou falar pra vocês, viu? Foi difícil esse storage. A caminhada até aqui foi muito difícil, gente. Pra arrematar no leilão. Pra trazer até aqui. Gente, aquela chuva que deu. Eu parei no meio da estrada, como eu mostrei pra vocês. É lá no post de gasolina. Fiz uma live no Facebook. E, gente, tava dando uns trovões. Uns relâmpagos. Teve uma hora que parecia que ia... Sabe? Que era uma explosão de tão alto que foi o trovão, gente. Sério mesmo. Quem tava lá na live comigo, se assustou. Mas, então é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.